Olhar na lente da câmera é o mesmo que olhar nos olhos das pessoas porque a lente da câmera representa os olhos dos seus inscritos Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje será coisas que um youtuber iniciante não deveria fazer tanto o iniciante como o não iniciante, isso na minha opinião Depois de várias pesquisas, lendo, assistindo vídeos eu cheguei à conclusão que essas coisas não devem ser feitas se você tem um canal e se você está levando a sério esse canal Claro que as opiniões variam e essa é a minha opinião a sua pode ser diferente da minha mas isso foi o que eu observei e estou falando também do ponto de vista como espectadora alguém que está assistindo os vídeos e não fazendo os vídeos então do meu ponto de vista, assistindo os vídeos, essas são as minhas opiniões então se você quer saber quais são as coisas que os youtubers iniciantes ou não iniciantes também não deveriam fazer vem comigo! Primeira coisa que eu acho que irrita muito as pessoas que às vezes elas podem até abandonar um vídeo é ficar mexendo no cabelo veja a diferença Então né gente Então é desse jeito que faz vocês façam essa maquiagem que fica fica bem bonita Então gente, a maquiagem é assim essa fase fica bem bonita para qualquer ocasião Vocês viram a diferença? Então não mexam no cabelo começou a gravar? mexeu no cabelo? corta aquela parte A segunda é quando você visita o canal de outra pessoa evite certos comentários como Oi, eu adorei seu vídeo eu me inscrevi no seu canal se inscreve no meu ou pior ainda se inscreve lá no meu canal que daí eu retorno a sua inscrição E aqueles então que vão na sua página de discussão e colocam lá Oi, eu tenho um canal eu gostaria muito de ter você no meu canal eu ia ficar muito feliz Gente, isso não dá certo se vocês estão iniciando agora presta atenção não façam isso se vocês quiserem fazer comentários nos canais dos outros você vai assistir o vídeo dessa pessoa se identificar, gostar comenta sobre o vídeo fala sobre o vídeo alguma coisa relativa ao vídeo aí no final você convida as pessoas para se inscrever no seu canal ou mesmo o dono do canal a dona do canal aí sim é diferente aí é totalmente diferente e aceitável e muito legal uma coisa muito boa para fazer outra coisa que eu acho que um youtuber não deveria fazer é quando receber um produto saber o nome a marca do produto saber falar direitinho testar realmente testar e realmente dar a sua opinião honesta tem que usar e ver se gostou ou não porque senão não tem como falar aí não adianta você receber um produto não saber nem falar dele também porque isso vai tirar o crédito a pessoa vai mesmo que você testou o produto e gostou, vamos dizer se você não souber falar nem a marca vai ficar esquisito ninguém vai acreditar em você então esse produto aqui é o... é um BB Cream é da marca peraí ó Physicians Formula Physicians Formula esse produto aqui é muito bom então esse produto aqui da Physicians Formula é muito bom estou usando é maravilhoso Outra coisa que eu já observei muito também é o olhar para a lente da câmera olhar na lente da câmera é o mesmo que olhar nos olhos das pessoas porque a lente da câmera representa os olhos dos seus inscritos nossa ficou profunda essa né super poética quem está falando com a câmera está falando com quem está assistindo a lente da câmera são os olhos das pessoas do seu público dos seus amigos das pessoas que estão te assistindo então você não pode falar olhando no visor você fala olhando na câmera seja lá se você usa um espelho um visor alguma coisa mas olha na câmera veja a diferença então gente hoje vocês sabem o que eu fiz eu fiz uma coisa muito interessante e eu não vejo a hora de contar para vocês então gente hoje eu fiz uma coisa muito interessante e não vejo a hora de falar para vocês viram a diferença? se você olhar no visor parece que você está falando com outra pessoa ali ó ó estou falando com alguém aqui do lado mas se eu olhar para vocês eu estou olhando aqui na lente da câmera outra coisa que vocês devem tomar cuidado que é bom não fazer porque eu já vi em vários vídeos de dicas que não deve fazer é você vai mostrar um produto ou seja lá um objeto que seja e ficar mostrando em vídeo o foco durante usem um editor tem editor grátis tem editor online peguem um editor e cortem enquanto a câmera está focando porque ela leva um tempo por exemplo vou usar o mesmo BB Cream que ele está aqui já eu vou usar ele como exemplo então gente esse é o BB Cream deixa eu ver a câmera está focando espera aí vai câmera foca câmera foca por favor não façam isso quando for mostrar assim se ficar longe você está colocando perto do seu rosto se ficar longe coloca perto do jeito que eu fiz deixa focar corta aquele espaço que está focando pronto está mostrando ou então filma separado filma separado grava lá põe num lugarzinho grava aí você pega aquele pedacinho de vídeo e vai incluir no seu vídeo fica muito melhor fica muito mais profissional quem está assistindo não tem muita paciência lá vai pegar vai pular esse vídeo vai lá pra frente ou vai sair do vídeo vai abandonar o seu vídeo aí então gente eu sei que eu também faço certas coisinhas que não deveriam fazer coloco no vídeo às vezes vejo principalmente vídeos mais antigos tipo assim também falar por exemplo eu quero contar que eu fui ontem passear em algum lugar então ontem eu fui passear então eu vi cortem os S mesmo que sair porque é difícil eu falo também eu falo ou eu fiz isso eu fiz aquilo ah então gente ontem eu fui passear eu fiz isso eu fiz aquilo eu fiz aquilo outro fica muito mais legal não fica cansativo com aquele é e é e com certeza vocês tentarem a gente tem que tentar se policiar vocês eu também lógico eu não estou criticando ninguém eu mesma eu mesma faço isso eu faço muito disso às vezes eu tenho que mudar no vídeo mesmo às vezes eu me lasco na hora de editar por causa de tanta besteira que eu fiz na hora de gravar eu espero que vocês tenham aproveitado as dicas e possam aplicar e eu também vamos nos policiar então quem gostou do vídeo não esquece de clicar bastante em gostei pra mim que aí eu vou fazer mais vídeos nesse estilo também e eu vou saber que vocês gostaram eu faço mais quem não for inscrito no canal ainda clica lá no botão se inscreve vem fazer parte do nosso Família Mix do Youtube e eu vejo vocês todos no próximo vídeo o 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 Legenda por Sônia Ruberti